Depois que eu te vi, eu nunca me senti tão bem Um sentimento meio estranho, eu nunca senti por ninguém Será que o amor talvez esteja meio errado? Se isso for amar, eu quero te amar de fato Acabei sendo cercado por mil anjos e demônios Brigam pra ter minha alma e o meu dia neto harmônico Porque ele não é só meu, ele também vai ser teu Uma tragédia ligeira, ela me chama de Romeo Até vi mais uma vez em acreditar na mão Essa droga me matou mais do que óculos e licor Mas o passo é devossado e hoje eu fico ao dispor Acredito no melhor e com certeza é amor Sabe, mina, eu vi somar, me desculpa, sei direto Mas eu busco a melhoria, quero você aqui por perto Ela gosta da minha voz, disse que eu tô pelo certo Quer tá junto comigo e quer distância de pé Depois que eu te vi, eu nunca me senti tão bem Um sentimento meio estranho, eu nunca senti por ninguém Será que o amor talvez esteja meio errado? Se isso for amar, eu quero te amar de fato Depois que eu te vi, eu nunca me senti tão bem Um sentimento meio estranho, eu nunca senti por ninguém Será que o amor talvez esteja meio errado? Se isso for amar, eu quero te amar de fato Atrevi mais uma vez em acreditar na mão Essa droga me matou mais do que óculos e licor Mas o passo é devossado e hoje eu fico ao dispor Acredito no melhor e com certeza é amor Sabe, mina, eu vi somar, me desculpa, sei direto Mas eu busco a melhoria, quero você aqui por perto Ela doce até a minha voz, disse que eu tô pelo certo Quer tá junto comigo e quer distância de pé Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto